Hey fofa do meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Lana Mirella e hoje eu vou fazer mais um unboxing de comprinhas da Shopee Shopee! Bom, se você tem uma lojinha lá na Shopee ou no Instagram que é que a sua loja, as suas coisas apareçam nos meus vídeos pra dar uma divulgada, uma visibilidade e fala comigo no Instagram, que vai estar passando aí na tela e também vai estar na descrição o link Então, meu amigo, esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho, sabe? que comprinha de comidas que eu fiz da Shopee porque eu tava louca pra experimentar e tudo mais Foi numa loja oficial, um desses pedidos que foi a loja oficial da Nestlé Caso você não saiba, agora a Shopee tem lojas oficiais que é tipo marcas, sabe? Tem Nestlé, tem Haribo tem diversas marcas que estão agora com parceria com a Shopee Vou começar mostrando isso aqui pra vocês que foi uma compra que eu fiz na loja oficial da Shopee que é a Nestlé, da Nestlé, tá bom? A primeira coisa que eu tenho a dizer, minha gente é que não veio tão bem embrulhada, ó porque aqui, ó, a fita veio bem dizer solta então aqui é só puxar e a gente já sabe o que é que tem dentro Então eu não gostei disso, tá? Ó, veio o negócio se soltando inteiro Então eu nem preciso fazer uma box sem abrir aqui pela frente porque já tá aberto A caixa, ó, veio com o símbolo da Nestlé que é Nestlé Empório assim, foi por transportadora e veio aberto imagina se fosse pelos correios creio que não seja culpa deles, ou seja, talvez, né? Mas aqui então, minha gente eu comprei umas coisas diferentes que são lançamentos, na verdade, são lançamentos há um tempinho mas aqui onde eu moro, como é cidade pequena normalmente não vende, eu não acho esses lançamentos quando eu acho, já não é nem mais lançamento não faz nem mais graça, sabe? eu comprei, na maioria, cookies, minha gente esses cookies aqui de Prestígio que eu comprei logo dois, tá bom? eu não sabia que a Garoto era da Nestlé eu não fazia a menor noção, mas é então Prestígio é da Nestlé, né? aí eu comprei dois cookies da Prestígio, tá bom? a Nestlé demorou um pouquinho pra enviar esse meu pedido então eu achei isso um ponto meio negativo outra coisa também, que eu pego nos cookies agora eu tô sentindo que eles estão meio quebradinhos mesmo que tenham vindo na caixa e a caixa esteja intacta e tudo mais, sabe? a próxima coisa foram esses cookies aqui que são cookies Nescau também não sabia que Nescau era da Nestlé, né? descobertas aí tem o Nescau Dual, que é de chocolate branco com chocolate, com o Nescau preto e esse aqui também é só o Nescau normal, sabe? então foram esses dois aqui agora vamos lá mais cookies, né? esses cookies aqui eu nunca provei por isso que eu tava curiosa foi esse cookie aqui que é de alpino que é de chocolate alpino não é o meu favorito mas eu fiquei curiosa pra provar e tem esse cookie de Galak de chocolate Galak então todos eles vêm com gotas de chocolate eu acredito que todos eles estejam na validade tudo certinho e provavelmente vai ter um vídeo provando, né gente? se não saiu ainda, vai sair assim que sair eu vou deixar na descrição desse vídeo vamos lá por último dessa compra que eu fiz na lojinha oficial da Nestlé foi isso aqui que é uma coisa que eu sempre fico curiosa de provar que é esse cereal que é de churros da moça que é da Nestlé eu sempre quis provar, minha gente são mini churrinhos, sabe? só que é em cereal cereal tem gosto eu não sei se vocês estão entendendo mas assim eu sempre quis provar eu creio que seja gostosinho aqui ó na embalagem tem os mini churrinhos então vale a experiência, né minha gente? e na loja oficial tava um valor super em conta essas coisas que são lançamentos são novidades na maioria das vezes se acabavam logo então eu tive que esperar repor o estoque pra conseguir comprar e por último mas não menos importante com certeza não menos importante é essa caixinha aqui que não foi numa loja oficial da Shopee mas eu achei que seria interessante incluir nesse vídeo porque tem a ver, né? que foi uma baby green que eu comprei da Nestlé que não tinha na loja da Nestlé na loja oficial no caso ok, ó veio numa caixinha ó veio bem embrulhadinho e aqui ó eu já consigo ver que veio um ninho veio um presentinho eu vou abrir agora com a fotinho do brinde minha gente pra ver certinho o que que veio eu acredito que seja um docinho realmente foi um confeitinho veio um pirulito desse coração assim e veio um confeitinho que é daqueles em bolinha, sabe? de framboesa mas assim o que eu comprei foi isso aqui que é uma bebida que é lançamento da Nestlé por isso que eu quis incluir nesse vídeo que é esse aqui que é o Moça Frappé tá bom? que é uma bebidinha de morango eu fiquei bem curiosa pra provar tá na validade aqui ó vale até o dia 1 do 5 de 2022 então tá na validade tudo certinho é... eu fiquei na dúvida sabe? eu queria muito provar fiquei curiosa então eu comprei por isso que eu achei que seria interessante adicionar nesse vídeo então provavelmente vai sair o vídeo provando e tudo mais aí pra vocês porque eu tô bem curiosa e eu gosto de fazer esses vídeos provando pra vocês eu sinto que vocês gostam também eu espero veio lá pra dentro tudo certinho não vou abrir agora esse aqui vem 190ml e é o lançamento aí tentei acompanhar outras lojas mas essa daí foi o melhor em questão do preço do produto e também do frete como vocês já sabem e é isso minha gente esse foi um vídeo bem rapidinho sabe? só mesmo pra mostrar as companhias que eu fiz pra vocês eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem aqui no joinha se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações pra não ficar fora de nenhuma falsidade aqui do canal comenta se você gostou de próximos vídeos se vocês gostaram do novo ângulo do cenário mas é isso fiquem com Deus no cheiro beijo até o próximo vídeo tchau tchau